Enquanto é isso daí, o prefeito Emanuel Pinheiro, prefeito aqui da cidade onde eu moro, é um cara que foi apelidado de Paletó porque estava escondendo dinheiro no Paletó, conseguiu se eleger aqui na cidade de Cuiabá para prefeito. Dá para entender isso? Não dá, gente. O povo escolheu, o povo viu o vídeo dele lá, viu tudo, soube de tudo, e mesmo assim ele foi reeleito, até hoje eu não consigo entender o porquê que ele foi reeleito, agora não dá para a população de Cuiabá reclamar se tem algum caso de corrupção no governo do Emanuel, né? Isso daí é um fato, se você viu o vídeo, ó, dinheirinho aqui, dinheirinho ali, e mesmo assim votou nele que muita gente votou nele, eu não votei nele, né? Eu votei inclusive na época nesse deputado aí que acabou de falar, até esqueci o nome dele aqui agora, eu sei, mas fugiu da memória. E eu não vou pesquisar para vir aqui falar também, né? Supremo arquiva pedido de investigação contra Jair Bolsonaro, o Supremo começou a dar umas recuadas agora, né? Acho que não quer tumultuar, não quer causar muita tumultuação nesse momento que a gente está vivendo agora, o Brasil está incendiado aí por várias questões, né? Tem agora essa questão do pessoal estar tacando fogo em ônibus, em indústria, não sei o que. Está complicadíssimo essa situação de terrorismo que está acontecendo, né? E isso não pode se estender para outras cidades, para outros estados, porque pode gerar algo muito ruim para o nosso país. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.